A moto roubada, são dois menores de idade, um de 15 anos, outro de 16 anos de idade. Como foi que vocês tomaram essa moto, hein? Ah, roubei moto nenhuma não. E essa moto que estava com você, como foi que apareceu? Sei não. Você não sabe? Sei não. Sei não. Estava andando nela ou não sabe de quem é? Sei não. Foi emprestado, você pegou de alguma? Não sei se é não, achei. Não quer falar não, como foi que conseguiu essa moto? E você? O que você tem a falar dessa moto? Nada não. Por que você estava andando nessa moto? Não, porque eu já estava andando nessa moto. E de quem é ela? De quem não. Tá, não sabe. É sua? É minha. E roubada de você mesmo? Não, mas eu achei a minha. Você achou? Achou onde? Não, não sei. Aí é achado e não é roubado, né? É, não. Leva na brincadeira, vai só... Não, mas essa era eu achei mesmo. Achou onde? Sei não. Com chave e tudo? Tinha chave não, é ligação direta. Ligação direta. Não tomou de assalto não, né? Não, assaltante não. Bom, então tá aqui, são dois menores de idade, estão apreendidos aqui pelos policiais da Rony, vão responder por estarem com esta moto roubada. Uma moto de cor preta, que está ali na viatura da Rony, vai ser conduzida até a central junto com os menores. Os policiais aqui, os policiais da Rony, vou falar com o policial Napoleão, esses dois menores foram, em uma atitude suspeita, abordagem dos policiais da Rony, foi constatado que a moto é roubada, não é isso, Manoel? Certo. Foi feita a abordagem lá no bairro Acarapio, foi feita a consulta do veículo e constatado roubo e furto. Eles estão sendo conduzidos agora para a central. Essas motos, essa moto foi constatada se ela foi tomada de assalto, foi roubo com a moto parada mesmo, porque segundo ele, ele encontrou a moto, fez ligação direta e saiu. Ele disse que não tomou essa moto de assalto de ninguém. Aí é a justificativa dele, lá na central de flagrante lá o delegado vai averiguar com ele e saber o que realmente aconteceu, se é roubo ou furto. Bom, o procedimento está a ser tomado agora, já que os dois são menores de idade, vão até a central para verificações da origem dessa moto e responder, provavelmente sendo conduzidos até o 100, correto? Sim, de início eles estão apreendidos, vão ser levados à autoridade policial e lá o delegado vai ver qual procedimento está a ser tomado. Ok, então está aí um trabalho dos policiais da Rony. Essa noite agora é de segunda-feira, tem dois menores apreendidos, uma moto que havia sido roubada, está aqui sendo recuperada, agora estão sendo conduzidos tanto a moto quanto os dois menores para a central de flagrantes para que sejam feitos os procedimentos legais. Tchau!